Amém. 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 They all depend on either directly or indirectly on depresals of these cell membranes. So, these of all cellulars, including cell membranes, cellular organelles, such as nucleus, mitochondria, lysosomes, they are also surrounded by a cell membrane or plasma membrane. They also have their own properties, specific properties, in which they have moment, reproduction, size, count, or more. So, all these properties, they become possible because of the presence of this cell membrane. The membranes are composed of lipids, proteins, and carbohydrates. Major cell components. What is lipids, proteins, and carbohydrates? But, when I told you about life's definition of what is life and how life becomes possible, we learned that life is all possible because of the presence of these chemicals, these macromolecules. Okay. So, this is the second example. Even cell membranes, they are composed of these lipids, proteins, and carbohydrates. Here, human erythrocyte plasma membrane composition, human red blood cell membrane, there are 49% proteins, 43% lipids, and 8% carbohydrates. Now, in all these lipids, proteins, carbohydrates, all these characteristics we have read. What are lipids? What are types? What are functions? What are proteins? What are carbohydrates? What are proteins? What are carbohydrates? What are proteins? What are таким? na próxima vez Agora, em todos os membranos de a�uação em diabetes, proteica e carboidratos. They vary according to their needs, according to their physiology. Que é o que é particular của their physiology? O que é particular de aaliação? Among the lipids, the epifetic lipids, namely phospholipids, glycolipids and cholesterol are found in animal membranes. Agora, lipids é um termo general. Então, quais membranes são os lipids? E.g. empypetic lipids. Empypetic lipids, você precisa saber como se apypetic lipids, o que é a natureza, o que é a natureza. Elia Hapenon, empex-venha também, que é a phospholipids, glycolipids e colesterol. Agora, nós vamos ver um papel de 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 um papel. Furpe øp太ic lepids ou phospholipids. Particular depholesterol. Vocês têm membranes de uma womxation. E.g., auxíde-semas, deixe-se de um copén. Empr Illustration, a是不是, a rabia éibleza, para o sociais. A rabia que ninguém meusa, que é um apósioamento que m relateu. Screen aplouco, share o horário, aplouco, no zelar a lei, screen. eu é que você o paint o a 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 Dê-se que quão esteja a colesterol Que molécula Em membranhas de estabilidade Para ajudar Proteins de dois tipos Peripheral membrane proteins Doutor que integral membrane Proteins de dois Que é isso que também Carbohidrate molécula É glycocalyx Que form Carbohidrate Quotes Que form Que form Que form Em membranhas Que form Locate E They are usually Identity Molecules Que form Identity Molecules Hote Carbohidrate Que form Que form Common life Nationality Que case Hemos Hemos Individual A national Identity Que form A national Identity Que form Particular Society Que form Our body Under each And every Cell Que form Identity A national Anatomical A physiological Identity Identity Đi Dic Dic Que Base Phr Egg Cell Population Dousary Cell Population Se Differentiated Kia Ajata A A A Axe Is Tara A Axe Cell Type Particular Disease Dousary Cell Type Particular Disease Se Differentiated e cada vez que temos que ser uma diversidade de cancer, e a partir de um alimento de carboidratos. Então eles normalmente serve as identidade de todos os alimento de todos os alimento. E o que vocês têm a dizer como Glico-Calix, e a partir de um alimento de um alimento de um alimento de glico-proteins e outros tipos de carboidratos. Então nós também podemos ver que que é que é. Paralhão, esse é um componente de química, essa é uma composição de células membranes. Os episódios de fazer, é um que é um empifático de química que é um desses química. O que é um dos química? É um dos química que você conhece. É um dos química que você conhece, que é um dos química que é um dos química. não é, mas depois de novo, é um tipo de líquido em uma categoria de líquido, uma forma de líquido de líquido de líquido e isso também tem um rol em membranhas. Estrutura de líquido de membranhas. Você sabe que esse tipo de líquido por isso, 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 por isso? E aí 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 E aí